Fala galera, beleza? Rafael Torres aí na área de novo aí galera Então fazendo mais um vídeo aqui, é de uma adaptação que eu tô fazendo aqui galera De um compressor né, é um compressor aí, é um Moto 1000 né, CMV2, 2CV né Então eu comprei esse compressor galera pra tá adaptando ele pra pra alta pressão né Pra fazer enchimento de cilindro aí, de PCP, de escuba, esse tipo de coisa né Então, esse compressor aqui galera, ele não é bem o ideal Tem um outro modelo aí que é melhor pra fazer adaptação Mas foi o que eu tive acesso mais fácil aqui né Então eu, eu acabei optando por pegar esse né Motor bem robusto aí, 2CV né Essa cabeça aqui, é a mesma cabeça do mais utilizado aí né A desvantagem é que eu vou ter que fazer adição de manômetro, algumas coisas a mais aqui Que esse aqui não tem né Fazer também um reservatório pra, um reservatório pra tá alojando a água né Mas se a gente vai fazendo com o tempo né Então eu vou tá fazendo aí esse, essa adaptação aí De acordo com o andamento aí, eu vou mandando um vídeo ou outro né Então é isso aí ó Compressor o Moto 1000 aí E, eu comprei galera, a, 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 a cabeça do, do, do compressorzinho Yonghang né A, a, a cabecinha de alta do pistão Yonghang né Então eu vou tá fabricando o pistão Esse aqui galera, eu comprei no Aliexpress tá Comprei no Aliexpress esse cabeçote Comprei esses, esse bichinho aqui de medir a temperatura ó Ó, veio também essa, essas pulgazinhas aqui É, o que é de coisa galera, que eu comprei lá no, lá no Aliexpress né Pra tá fazendo essa, essa adaptação né Eu optei por, por, comprar esse aqui, ele feito galera Porque eu acho que é um dos mais, fáceis que tem que fazer manutenção É o Yonghang, um dos mais resistentes né Eu tenho ali um compressorzinho tuxo, aquele lá com, todos já conhecem do vídeo aí Então vira e mexe, ele me dá uma canseira na, na valvulação de segurança Ô, na valvulação de segurança não, na valvulação de baixa né Na de alta também, as válvulas dele é meio ruim Então por isso que eu optei por pegar esse, esse aqui né Então eu vou tá fazendo as adaptação aí ó Aqui nesse, nesse compressor aqui vai permanecer essa, esse cabeçote né De, de baixo, vai ficar como a primária né E esse aqui ó, vai ser adicionado aqui Como secundário né No caso ele vai, toda a pressão que for gerada aqui Vai ser injetada aqui nessa cabeça né Vai ser injetada aqui E daqui vai sair pra, pra um outro sistema que eu vou fazer né Eu vou ter que soldar alguma coisa aqui Pra prender todo um sistema aqui né Com valvulação né Então já foi, já foi comprado aí um Alguns materiais, isso aqui é de um outro compressorzinho que tinha sobrado aqui ó Talvez até utilize ele mesmo Que ele já tem rosca aqui ó Tem a, a poligazinha aqui Já tem aqui também ó Um punhado de, de conexão aí ó Outra purgazinha aqui também Tem um punhado de junção aqui galera Isso aqui vai ser tudo Acredito que tudo não Mas uma boa parte vai ser, vai ser utilizado né Então Essas mangueirinhas também Veio do, veio do Aliexpress né Isso aqui é onde é que ela vai, ela vai sair daqui né Ela vai sair daqui Daqui pra cá eu vou Eu vou valvular né Fazer uma válvula pro voar vir e não voltar E daqui vai vir pra Direto pro cilindro né Então acho que é isso aí galera Não tem muito o que O que mostrar não Esse projeto tá sendo iniciado agora né Já era pra ter feito já um bom tempo mas Acabei enrolando um pouco aí E é isso aí né De acordo com o andamento aí a gente vamos Vamos tá mandando Mandando um vídeo aí né Como eu falei Esse compressor aqui ele não é o ideal Pra fazer essa adaptação Tem um outro aí que é bem melhor né Mas o que foi mais fácil de acesso pra mim foi esse Não foi nem questão de valor Foi o que foi mais fácil E o que eu achei no tempo foi esse né Então é isso aí ó Então se tiver Fazer uma próxima parte A gente manda mais algum vídeo Então aí galera Continuando com os vídeos aqui As quatro furações do Yong Ela não bate Com a Com a furação do cabeçote do compressor É O espaçamento aqui ó Dos furos né De centro a centro aqui Dá mais ou menos Seis e meio né Seis e meio Seis centímetros e meio De espaçamento E aqui no Yong Ele dá só seis Tá vendo Então por uma beirinha né Então o que vai ter que fazer com esses furos Alargar esses furos Pra frente né Alargar esses furos aqui um pouquinho pra frente né Só que Eu vou entrar com a fresa aqui E alargar um pouquinho pra cá Alargar um pouquinho pra cá Eu vou cortar logo aqui ó Cortar logo Depois que Parafusar ele no lugarzinho Aí já era né Então Eu tô fazendo as marcaçõezinhas aqui É tipo A gente lá pra fresa né Vou riscar com o riscador só aqui Nessa cabeça ele vai sair E aqui no meio Eu vou passar a caneta Só pra mim Achar o centro Achar o esquadro Na verdade né Olha que eu for Um pouquinho fora Aí ó Aí eu só risquei a parte de fora Pra não fazer algum risco aqui Depois o cara dando uma fuguinha de ar na junta Tá ligado Eu já tampei o furo aqui ó Pra não cair nem uma limalha aqui dentro E Os riscos que eu fiz aqui Como eu falei pra vocês ó Era só pra mim tá pegando O esquadro da Pegando o esquadro da O esquadro da amorça aqui ó E passando pra peça né Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês mais ou menos Como que eu fiz aqui ó Peguei ela aqui ó Já coloquei a fresa Também que me estrova Pera aí Aí ó Eu peguei o esquadro Zerei no fundo ali ó Zerei naquele risco que eu fiz ó Vou mostrar pra vocês aí Olha lá ó Tá vendo ó Ó Tá vendo Então é isso aí Pra poder fazer esses rasgos aqui bem certinho Ó Zerar de novo Aqui Também não tem que ficar Não tem uma precisão total não Tem que ficar Mais ou menos no mesmo alinhamento do outro furo ali É isso aí 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 Então com esse rasgo aqui feito A gente vai poder Carregar o parafuso Em vez do parafuso ficar digamos que nessa posição Ele vai avançar aquela beiradinha ali Necessária né Ficando um pouquinho mais na quina Mas não vai importar né Ainda vou fazer uma junta aqui ó Pra fazer a vedação dessas furações De acordo que eu For agilizando aí A gente vai mostrando o resultado pra vocês Tava no último passo Tava no último passo Relargado né Como eu falei pra vocês Eu risquei de caneta aqui o meio Pra não arranhar essa parte aqui Que vai ter uma junta É isso aí ó Aqui agora Esse lado do motor Esse lado do Um dos lados do motor né Vai ser a alta Isso aqui vai permitir que com uma baixa né Então eu vou só fazer uma refrigeração aqui Refrigera essa cabeça Apesar que eu acho que isso aqui aguenta muito tempo Sem fazer nenhuma refrigeração Se for só pra encher PCP mesmo E eu falo que não tem necessidade De fazer uma refrigeração nessa parte aqui ó Somente na alta mesmo Então ele vai ser Montado aqui ó Né Agora com o espaçamento Que foi feito lá Dá pra montar os parafusos Essa parte vai ficar aqui Vai ter a A baixa E a alta né Um motor de De dois CV né Que aí que vai dar Vai ficar bacana Aqui eu vou ter que tirar o pistão agora aqui Furar ele E rosquear um outro pistão Que vai ser o pistãozinho Fazer fabricar um pistão Que vai aqui na alta agora na verdade né Aí ó Agora com esse espaçamento que deu ali A gente já consegue tá Chegando no lugar né Nossa Os parafusos né A gente já tá Obrigado.